Oi galerinha, tudo bom? Então, hoje eu dou o vídeo, eu vou gravar pra vocês Vou mostrar pra vocês aqui, ó As comidinhas da minha boneca Então se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like Se inscreva no canal e se inscreva no seu canal E se inscreva no canal e ative o sininho aqui de novo, tá? Eu faço comidinha aqui no seu vídeo, tá? É, que é o copo agora, basta Aqui, vem, esses cheetos Cheetos Para sua boneca, esses cheetos aqui Cheetosinho para sua boneca E tem mais um cheeto Tem dois cheetos Uma do meu bonzinho, outra do meu bonzinho Cheetos, cheetos E É, aqui também tem creme de coco, gente De coco E tela, gente Até a boneca tem com crema, gente Mas tudo bem É, leite Leite Queijo Eita, fica o pé no tema É, se quer Mostar Gente, eu esqueço Eu não gosto sempre Mas tudo bem Agora aqui eu não vou esquecer nunca Que é meu amor Que eu gosto muito É o ketchup É, também tem capiota Também tem nescau E aí E aí É, tá? É, tá? É, tá? É, tá? O que você tem aqui é leite de pó E esse aqui é bifurzinho Isso aqui é leite de pó E esse aqui é leite de clínico Saquinho de bolacha Baldeiro 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 Aí aqui também tem frango, que é filé para cozinhante, a barba, todo mundo mais gosta Azeite, e mais frango, só naqueles frangos que vem assados, só põe no fogo para ficar E essa aqui são as comidinhas da minha boneca É, eu ainda estou pensando em fazer mais, mas não agora, porque tem bastante Olha que eu me mostrei bastante Bastante Então se você gostou desse vídeo, já deixa o like, tá? E se inscreva no canal Tchau